Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do YouTube Hoje eu trago um vídeo aqui mostrando algumas das motos mais rápidas do mundo Cara, motos que poucas pessoas tem e que muitos motociclistas gostariam de pelo menos uma vez na vida poder dar uma acelerada Algumas aí é até meio fácil de encontrar, aqui na minha cidade tem pessoas que tem, uma ou duas pessoas Mas as outras são raridade e com certeza você já ouviu falar de alguma dessas, beleza? Então vamos para o videozão aí, espero que vocês gostem Se não é inscrito no canal já se inscreva, deixa o like, curta, comenta, compartilhe e deixe aí nos comentários Veja o vídeo e deixe nos comentários qual dessas motos que eu vou estar mostrando que vocês mais gostaram, beleza? Qual dessas motos você gostaria de ter? Se fosse eu cara, eu queria ter todas dessas, com certeza eu gostaria de ter Então vamos para o video aí, tamo junto, grande abraço Tchau 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 Então meus amigos, a primeira moto que eu vou estar mostrando aqui Que muita gente já conhece ou já viu pessoalmente ou conhece alguém que tem ou teve essa moto É uma Suzuki Hayabusa É uma moto que ficou muito tempo famosa por ser a mais rápida do mundo Hoje em dia, 2019, já bateram o recorde de velocidade dela Mas não tem como fazer uma lista de motos rápidas sem citar a Hayabusa Vou estar falando aqui um pouquinho das especificações técnicas dela Ela tem um motor de 1340 cilindradas Logicamente você vai achar algumas com maior potência do que isso Porque tem pessoas que mexem, alteram o motor para a moto ficar mais potente ainda Ela conta com um motor de 4 cilindros em linha E ela tem 197 cavalos de potência Acredite cara, acredite Isso é muita potência Para comparar, a minha moto tem 135 cavalos Essa tem 197 para mais Porque tem pessoas que ainda fazem preparação no motor Para ela ficar mais potente Certo? Como eu falei, ela era uma moto muito famosa Por ser a mais rápida do mundo Na época ela atingia de 312 a 320 km por hora Cara, isso é muito rápido Pensa bem Se imagine em cima de uma moto a 320, 315 km por hora É muita coisa Essa é a famosa Hayabusa Vou estar mostrando agora É um vídeo Não é de minha autoria Infelizmente Nunca andei em uma Hayabusa Mas aqui vai dar para ver bastante a potência dela Então se liga no vídeo aí Uma cool Amém Uma E aí E aí E aí E aí E aí, você gostaria de andar numa Hayabusa? Hum, eu gostaria com certeza Mas vamos para a próxima moto Cara, essa moto foram pouquíssimas unidades dela fabricada E ela é uma Y2K Não é tão famosa assim Tem muita gente que nunca ouviu falar dessa moto Essa é uma moto conceito Ou seja, é uma moto que não foi fabricada para vender várias unidades Entendeu? É uma Y2K Ela tem 320 cavalos de potência Cara, é muita coisa Muita, muita coisa Certo? Ela é alimentada por diesel ou querosene de avião Imagina só, cara Será que gasta bastante ou é econômica? É Então é uma moto muito potente Tem poucas unidades fabricadas Não tem produção em escala Igual as motos que a gente vê no dia a dia E acredite Acredite O top speed dessa moto É 400km por hora Nossa, meu Deus do céu Não dá nem para imaginar É muita velocidade Não tem como você ficar aí passeando com uma moto dessa aqui no dia a dia, né? É uma moto mesmo para quebrar recorde Para alguma coisa mais especial Então fique conhecendo aí a Y2K Essa moto aí é sem comparação Continua o vídeo aí E vê o cara acelerando essa moto Imagina eu nessa gordura minha Acelerar uma moto dessa a 400km por hora E eu ia sair voando, com certeza Segue o vídeo aí No vídeo dá para perceber que ela chegou a 370km por hora Mas é uma limitação imposta pela própria fabricante dessa moto É uma moto conceito Mas dizem em alguns sites que ela chega aos 400km por hora E eu nunca me imaginei a 400km em cima de uma moto Porque é muita velocidade Próxima moto Essa daqui é muito famosa É uma moto mais nova Que quebrou vários recordes Que é a Kawasaki Ninja H2R Cara, essa moto é muito show de bola Eu sou fã da Kawasaki Já tive uma Mas não chegava nem a metade dessa daí, né? E é isso aí Vamos estar mostrando aí a Kawasaki Ninja H2R A Kawasaki Ninja H2R Ela tem um motor de 998 cilindradas Conta com um motor de 4 cilindros em linha E ela tem 310 cavalos de potência E seu top speed é 400km por hora É um vídeo oficial da própria Kawasaki Eles separaram o lugar sem movimento Fecharam o trânsito e testaram essa máquina E bateu 400km por hora Com certeza vocês lembram de um rapaz brasileiro Que passou dos 400km por hora Nessa moto Mas ele preparou o motor Já um motor muito potente O cara ainda fez modificações Para a moto andar mais do que sai de fábrica Pensa bem Então vem aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então galera Diga aí nos comentários De qual moto você gostou mais De qual dessas motos Que eu mostrei nesse vídeo Você gostou mais Qual você gostaria de dar um rolê Ou de poder ter uma Porque não é nada barato Tem mais informações técnicas na internet É só buscar pelo nome da moto Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu estou um pouco parado no canal Mas estamos aí Estamos juntos Sempre fazendo vídeos aí pra gente Beleza? Conto com a presença de vocês Mais uma vez Muito obrigado a todo mundo Que está chegando no canal Beleza? Então fui! Tchau! 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 Obrigado.